Com o avanço da vacinação e a redução gradativa dos casos de covid-19, muitas pessoas agora querem remarcar viagens canceladas por causa da pandemia ou viajar após o longo período de quarentena e fechamento de tantos destinos turísticos. Sobre o tema, nós conversamos com o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Marcelo, para quem desmarcou viagens e ficou com esse crédito, como ele deve proceder? Bom, é importante que o consumidor, primeiro, ele entre em contato com a sua operadora, com o seu fornecedor e ali combine uma forma de utilizar esse crédito que, de acordo com a legislação atual, tem que ser utilizado até 31 de dezembro de 2022. Ao entrar em contato, registre o que foi combinado para, se porventura não ocorrer essa execução, ele possa resgatar os seus direitos no Procon ou no Poder Judiciário. E quais são as dicas para quem está programando a viagem de férias, por exemplo, na compra de passagens de áreas de hotel, Marcelo? Bom, é importante que o consumidor confira a situação de todos os documentos que são exigidos para o embarque, para a entrada no país, no caso de viagens internacionais, o certificado de vacinação, enfim, todos os cuidados normais com sites, dar preferência a compras em sites reconhecidos no setor para evitar golpes. Outra opção muito comum, Marcelo, especialmente para nós mineiros, é o aluguel de apartamentos e casas de temporada. Quais são as recomendações para evitar problemas? Bom, primeiramente é importante lembrar que são contratos por escrito. O consumidor tem que formalizar esse contrato por escrito e exigir ali fotografias atuais desses imóveis. Uma outra coisa importante é a situação da vistoria inicial. O consumidor tem que verificar de fato qual é a condição que se encontra esse imóvel. No início da alocação, lembrando de fazer um registro desse checklist, porque no final ele tem que entregar o imóvel nas mesmas condições. Agora, se o consumidor chega lá, tem fotografias do imóvel, que aparece um imóvel completamente diferente daquele que ele contratou, com várias avarias, vários objetos, produtos não funcionando, o consumidor tem que fazer um registro dessa situação. Ele poderá rescindir o seu contrato, ter o seu dinheiro de volta, e se por ventura for necessário que ele faça uma outra alocação, porque ele já está no seu destino e lá que ele verificou essas irregularidades, ele vai fazer uma nova alocação, guardar os recibos desse pagamento e exigir como forma de indenização do primeiro fornecedor o pagamento desse extra. Esse gasto teve que ser feito em razão de ele não conseguir ali a alocação do jeito que ele contratou. Nós conversamos com o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. Para ouvir novamente esse conteúdo, basta acessar a lmg.gov.br barra rádio da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona.